Oi meus amores, tudo bem? Então hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que eu nunca gravei aqui pro canal que é um vídeo respondendo umas perguntinhas de vocês. Às vezes vocês me mandam perguntinhas no direct eu sempre respondo vocês lá. E resolvi gravar esse vídeo pra vocês me conhecerem melhor, tirar algumas dúvidas que vocês têm em relação a várias coisas da minha vida e tal. Então é isso gente, eu separei as perguntinhas com todas aqui no meu celular. Vocês fizeram perguntinhas pra mim pelo Instagram, na minha última foto do Instagram e aí eu vou responder todas pra vocês agora. Espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos respondendo perguntinhas, deixem aqui nos comentários outras perguntas pra eu responder mais pra frente que eu respondo pra vocês também. Podem perguntar qualquer coisa que vocês quiserem sobre minha vida pessoal sobre YouTube, sobre minha profissão, polêmicas, sei lá. Vocês que sabem, se vocês quiserem perguntar pode deixar tudo aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa muito, muito, muito gostei pra saber que vocês estão gostando também, permite dar uma notificação que é super importante. Também se inscreva no canal aqui embaixo no botãozinho de inscrever-se e ative o sininho de notificação pra eu mandar todos os vídeos novos pra vocês e não esqueçam que essa semana tá tendo vídeo todos os dias até a segunda-feira. E também me sigam no Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês, pra vocês curtirem, comentarem todas as fotos lá, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. Vem! Bom, gente. Tô com as perguntinhas aqui no meu celular, como eu falei pra vocês. E vamos lá. Eu vou responder 12 perguntinhas, tá bom? Selecionei aqui. Tinha algumas que eram bem parecidas. Muita gente perguntando sobre sonhos e tal. Então tinha muitas parecidas. Então selecionei algumas dessas dos sonhos, tá bom? A primeira pergunta é da Feminicis UFC. Eu acho que deve ser oficial. Ela perguntou quais suas metas em relação ao seu trabalho na web até o final do ano. Obrigada pela pergunta. Então, eu pretendo muito crescer no YouTube. Eu queria muito, muito, muito mesmo chegar a 5 mil inscritos. Porque não adianta a gente fazer uma meta muito alta, assim, sabe? Que depois você não alcança e aí você fica frustrado. Então eu quero, pelo menos, tentar chegar a 5 mil inscritos. Estamos com 3 e pouco. 3 e 60 e pouco. Então eu preciso da ajuda de vocês pra atingir essa meta. Pra chegar nos 5 mil inscritos. Que eu quero muito, muito mesmo. E também conseguir melhorar o conteúdo do canal. Melhorar a qualidade dos vídeos. Essas são as minhas metas até o final do ano em relação ao YouTube. A segunda pergunta é da Samira Lima Elias. Obrigada pela pergunta. Se você não fosse YouTuber, o que seria? Então, o YouTube pra mim, hoje em dia, ele é mais um hobby, assim. Eu não vou ter como uma profissão em si, porque eu tenho outra profissão. Eu tenho, não, eu vou ter daqui dois anos, um ano e meio, eu vou ter uma profissão. É, que eu vou ser nutricionista. Então, eu seria nutricionista, no caso, né? Se eu não fosse YouTuber, eu seria nutricionista. Que, no caso, vou ser nutricionista, né? A terceira pergunta é da Cassie Dutra. E ela perguntou, qual o seu maior objetivo no mundo digital e YouTuber? Obrigada, Cassie. Então, como eu falei na outra pergunta, consegui melhorar o conteúdo dos vídeos. Consegui ajudar alguém de alguma forma em relação aos meus vídeos. Eu quero começar a fazer vídeos de bate-papo com vocês. Até quero saber se vocês querem que tenha esse tipo de vídeo aqui no canal. Eu já tô em mente com alguns temas, mas eu quero que vocês deixem também aqui nos comentários pra mim que temas que vocês querem que tenham nesses vídeos de bate-papo, que eu acho bem legal, eu gosto muito de assistir, então eu quero fazer também. E meus objetivos, como eu já falei na outra pergunta. A outra pergunta é da Gi Frigoleto. Obrigada, Gi, pela pergunta. O que mais gosto de fazer num domingo tedioso? Não vale dizer dormir. Porque dormir num domingo, assim, chuvoso, é bom demais, né, gente? Bom, no domingo, de tédio, assim, eu gosto muito de ficar assistindo filme com meu namorado. Ou, sei lá, ir no cinema, alguma coisa assim. Mas eu, ultimamente, também prefiro mais ficar em casa, assim, de boa, assistindo filme. E ficar curtindo meu namorado. Essas coisas, assim, que eu prefiro fazer num domingo tedioso. A próxima pergunta é de Os Sabores do Mundo. Obrigada, meninas, pela pergunta. E ele perguntou. Eu quero saber se você, por ser mulher, enfrenta preconceito no boxe. Então, na verdade, eu não faço boxe. Eu faço Muay Thai. E, não, eu não enfrento preconceito. Nunca senti nada, pelo menos por enquanto. Porque, assim, agora, eu vejo que tem muita mulher começando a fazer luta. No caso, lá onde eu treino, a minha turma, que é de manhã cedo, só tem mulheres. Então, isso é maravilhoso, né, gente? Porque antes era só homens que faziam luta. E hoje em dia tá tão aberto pras mulheres fazerem qualquer tipo de atividade. Então, é o máximo. E eu não senti preconceito, não. Bom, a próxima pergunta é da Jill. Obrigada, Jill, pela pergunta. E ela falou que amou as luvas, as luvas sósas. E ela perguntou por que eu escolhi o boxe. Como eu falei, é Muay Thai, não boxe. Então, eu sempre quis fazer Muay Thai. Sempre achei o máximo. Sempre gostei de assistir luta de UFC. Eu sempre gostei muito de assistir luta. E aí, eu tinha muita vontade de fazer Muay Thai. Aí, eu fui fazer uma aula experimental numa academia. Só que essa academia era muito longe da minha casa. Então, eu fiz só aula experimental e não voltei depois. E também tava meio caro na época. Eu achei meio caro. Então, eu acabei não voltando. E aí, abriu essa academia aqui perto da minha casa. E eu sempre ia em academia normal, sabe? Pagava e acabava não indo, na verdade. Porque eu nunca gostei de musculação. E lá nessa academia onde eu faço Muay Thai, ela tem vários outros tipos de atividades. E, mas a minha principal, mas o principal motivo por eu ter ido pra essa academia foi o Muay Thai. E, gente, eu tô apaixonada no Muay Thai. Não gosto de faltar aula de jeito nenhum. Tô cheia de machucado. Tô cheia, não. Tô com alguns machucados, inclusive hoje tô com o joelho machucado. Que eu ralei hoje ele. Mas tudo bem, isso são detalhes. E eu escolhi o Muay Thai porque eu amo assistir luta. E eu tô apaixonada no Muay Thai. Não quero parar nunca. Quem nunca fez uma aula e tem vontade, faça, gente, que vocês vão amar. A próxima pergunta é da Sabrina Alves. Obrigada, Sabrina, pela pergunta. E ela perguntou se eu já realizei algum sonho que jamais achei que conseguiria. Deixa eu ver. Ai, gente, não sei. Ah, em relação ao YouTube, assim, eu realizei um sonho, assim. Que meu sonho, assim, no YouTube, por exemplo, era chegar aos mil inscritos, gente. Meu sonho era chegar aos mil inscritos. E eu nunca achei que eu chegaria. Porque, tipo, eu nunca achei que alguém ia assistir meus vídeos, sabe? Mas eu cheguei aos mil, aos dois. E agora eu tô nos três. Então, esse foi um sonho que eu achei que eu não conseguiria e eu consegui. E outra coisa foi conseguir um estágio no hospital esse ano. Era uma coisa que eu queria muito, muito, muito. Mas eu tava duvidando que eu conseguiria porque eu tinha que fazer uma prova. E eu não tinha estudado todos os conteúdos ainda na faculdade. E aí eu tava achando que eu não conseguiria. Mas, graças a Deus, eu consegui. A próxima pergunta é da Gabriela Chique. Obrigada, Gabriela, pela pergunta. Qual sonho você ainda não realizou? Bom, tem alguns. Muitos. Um deles é ir pra Disney, gente. Meu sonho é ir pra Disney. Vocês não tem noção. Eu quero muito, muito, muito ir pra Disney. E também ser um sonho que eu quero muito realizar o mais breve possível. É também um sonho, né? É crescer no YouTube, claro. E outro sonho é ser uma nutricionista de sucesso. Poder ajudar as pessoas com o meu trabalho. Esse é um sonho muito grande também. Próxima pergunta... É da Lívia Corazza. Não sei se é assim que fala, mas acho que é. Obrigada, Lívia, pela pergunta. E ela perguntou qual o meu filme preferido. Bom, um dos filmes que eu mais amo, que eu assisto, assim... Eu até postei no Stories, acho que foi semana passada. É o Titanic, gente. Eu já assisti esse filme 700 milhões de vezes e eu continuo assistindo e continuo gostando do filme. Então, pra mim, o meu filme preferido é o Titanic, gente. Eu sei até as falas do filme. Então, vocês têm uma noção de quanto eu gosto desse filme. Próxima pergunta é da Yasmin Caroline. Obrigada, Yasmin, pela pergunta. Um sonho que você quer realizar ainda esse ano? O sonho que eu quero realizar esse ano... Ai, Jesus, não sei. Porque na Disney eu sei que não vai dar. Da ser nutricionista de sucesso também ainda não vai dar, porque vai demorar um pouquinho. Ah, eu acho que tirar minha carteira de motorista, que é uma coisa que eu quero há muito tempo, que eu já deveria ter tirado há muito tempo, mas não deu. Mas agora esse sonho eu vou realizar, que é dirigir, que eu quero muito. E agora, em junho, eu vou começar a fazer as aulas e vai ser top. A próxima pergunta é da Sarah Ferrigo. Ferrigo, não sei como fala. Obrigada, Sarah, pela pergunta. E ela me perguntou se eu pratico boxe ou algum esporte de luta. Então, Sarah, como eu já falei nas outras perguntas, eu pratico Muay Thai. E a última pergunta é da Mayara M. Verusti. Não sei como fala seu nome, Mayara, mas obrigada pela pergunta. Ela me perguntou por que eu decidi fazer vídeos para o YouTube. Então, eu sempre assistia muitos vídeos no YouTube há uns anos atrás. Mas eu amava assistir, assim. E aí eu fiquei com vontade de gravar, sabe? Falei, ah, isso seria tão legal, acho que gravar e tal. E também acho que me ajudaria tanto a perder a vergonha. Porque eu sempre tive muita vergonha, gente. De falar com os outros, falar em público, essas coisas assim. Sempre tive muito problema com isso. E aí eu comecei a gravar os vídeos. E, consequentemente, isso de perder a vergonha aconteceu. Claro que ainda dá aquele nervoso de falar na frente dos outros e tal. Mas já melhorou muito. Então, achei que o YouTube me ajudou muito nisso. E aí por isso que eu comecei a gravar vídeos. Porque eu via muitos vídeos. E aí eu decidi gravar também. E uma pessoa que, tipo, me incentivou a gravar indiretamente, assim, foi a Nina Secrets. Porque um dos vídeos que eu vi dela que me incentivou foi o vídeo que ela mostrou cumprindo as espinhas. Alguma coisa assim. Um vídeo de muitos, muitos, muitos anos atrás. E nessa época eu tinha muitas acne no meu rosto. Marcas e tal. E aí eu falei, cara, se ela pode gravar vídeo. Se ela pode, não. Se ela não tem vergonha. Se ela grava vídeo mostrando a pele dela. Por que que eu também não posso? Então, também foi um dos motivos pra eu começar a gravar no YouTube. Pra perder essa vergonha de mostrar meu rosto mesmo, entendeu? Então é isso, gente. Essas foram as perguntinhas. Espero muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Obrigada pelas pessoas que mandaram as perguntas. Muito obrigada mesmo. Adorei todas as perguntas. Então é isso. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.